Inúmeros do IBGE mostram a recuperação da economia brasileira. Em maio, o comércio varejista apresentou crescimento em relação a abril em 26 unidades da federação e em 7 das 8 atividades pesquisadas. Quem analisa o resultado é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. O IBGE divulgou ontem o resultado do crescimento do segmento de comércio em maio, que chegou a 1,4%. É o segundo mês consecutivo de resultados positivos, uma vez que em abril esse resultado tinha sido de 4,9%. Também um resultado extraordinário. Com isso, o que nós temos é um crescimento agora do comércio, que é 3,9% superior ao resultado pré-pandemia e acumula no ano um crescimento de 6,8%, enquanto que nos últimos 12 meses esse resultado chega a 5,4%. É interessante destacar que esse resultado é muito próximo das perspectivas dos agentes econômicos para a economia durante esse ano, tal como são publicadas no Boletim Focus. Cabe lembrar também que esse resultado do segmento de comércio só foi possível porque houve um aumento da confiança do consumidor na economia, que passou a gastar mais, consumir mais, e com isso as vendas do segmento de comércio aumentaram. Apenas para dar um exemplo, esse índice de confiança do consumidor chegou a subir 4,7 pontos apenas em junho e chegou a 80,9 pontos no total, que é o maior resultado desde novembro de 2020. Ao mesmo tempo, o crescimento da confiança do segmento empresarial associado ao comércio também cresceu e em junho foi 12,2% maior. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. E tenha um ótimo dia.